Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó. Vocês sabem que o Vitrine Literária é um programa sobre literatura, em que a gente conversa com editores, poetas, contistas, romancistas, leitores, ou seja, pessoas ligadas à literatura e à produção literária. O programa fica disponível em podcast e na página de vídeo do Folha Vitória. Hoje, nós temos um convidado muito especial. Um convidado que é competente tanto na área da prosa, quanto na área da poesia. Mas eu queria fazer um histórico aqui antes. Em 1982, quando eu era estudante do curso de letras, e esse meu convidado já era um poeta tarimbado, A saudosíssima Deni Gomes, quando eu falo saudosa, é porque ela parou de dar aula, mas continua orientando muita gente e inspirando muita gente na seara literária. Deni Gomes, na universidade, ela montou um grupo de jovens estudantes interessados em literatura e fez um espetáculo chamado Mostrarte. Nesse espetáculo, eu, que era um dos componentes do grupo, eu lia um poema chamado Ou as Outras. Esse poema, eu gostaria, inclusive, vou até pegar meus óculos, eu gostaria de mostrar a vocês rapidamente o seguinte. É um poema difícil, é um poema que eu declamava muito rapidamente e dizia o seguinte. Primeiro, da primeira vez, a meia por inteiro, com o mesmo amor, da primeira vez, da segunda mulher. Amava a vez ou outra, mas mais vezes do que outra, cada vez mais. Volta e meia, voltava e amava toda a outra metade de mim, deixada nela. E éramos um, como uns, como um só corpo, como uma só alma, fundidos os dois. Como um todo, nela, a meia e a meia com todo o conteúdo de amor possível, em um só, com tudo. Depois, porque houvesse outras, mulheres e vezes, a meia não por inteiro, mas meio a meio com as outras. De tal forma que, somados os amores, restaria ainda para amar outras. A malaia, outras vezes, não houvesse no meio outras mulheres, partidas de outros homens partidos para outras mulheres. Então, rompidos os elos de mim a ela, nus um do outro, somos anel e dedo, separados daquele anelo de um no outro. Em suma, somos a soma do que resulta nulo. Esse, para mim, é um dos melhores poemas que eu já li, escrito por um capixaba. E esse capixaba está aqui ao meu lado, se chama Marcos Tavares, é poeta, é prosador, é autor de dois livros que eu recomendo imediatamente a vocês. Quem está nos vendo pelo vídeo, pelo YouTube, vai poder ver a capa do livro de poemas, chamado Gemagem, que saiu pela editora Floricultura, e a capa de No Escuro Armados, que originalmente saiu por uma editora do Rio de Janeiro, chamada Iman. Em colaboração, em coedição com a editora da Fundação Siciliana Bel de Almeida, ligada à Universidade Federal do Espírito Santo. Bem, aqui está Marcos Tavares, com quem a gente vai conversar, e eu trago logo de cara uma questão para o Marcos. Marcos, você escreve um livro de poemas, chamado Gemagem, e escreve um livro chamado No Escuro Armados. Dois livros que eu reputo como excelentes. Prosa ou poesia? Marcos Tavares é mais poeta ou Marcos Tavares é mais prosador? Inicialmente, como quase todo jovem, eu comecei pelo poema. Escrevendo poemas de viés romântico, naqueles voltados para o culto, a natureza. E depois, já amadurecido, eu estou caminhando para a prosa. Ultimamente, eu estou mais prosador. Eu até disse no último evento literário que eu até tinha um certo pudor de ser chamado poeta. As pessoas insistem, né? Para todos que veem um literato, ele é o eterno poeta. Mas eu estou mais prosador. Inclusive, na minha prosa, há muito de poesia. Porque essa vertente aí é que eu persigo. É tentar adotar a minha prosa de elementos poéticos, conforme já estudados, né? Alguns ensaios críticos já publicados. Você é matemático, né? Sim. Você é formado em matemática. Originalmente, nesse período da UFSA que você se referiu, eu lá fazia curso de matemática. Me diga uma coisa. A ideia de, quando você escreve, eu percebo que você tem um trabalho com a linguagem. Um trabalho... tem uma preocupação muito grande com a linguagem. Tudo bem. Literatura é linguagem, ninguém discute isso. Literatura não basta você contar uma história, né? O importante da literatura é como você conta uma história. Literatura não é poesia ou escrever um poema, não é só expressar uma emoção, expressar uma visão de mundo. É como você faz isso. Você tem uma preocupação muito grande com o jogo de palavras. Isso não chega a atrapalhar você, não? Não, hoje eu estou cada vez mais treinado para isso. Por exemplo, eu reservo para o final, hoje, o que há de mais significativo no texto. Ao invés de deixar no início, conforme eu vejo alguns autores fazendo, eu já deixo para o final. Eu acho que a dose maior, a palavra mais impactante, deva ficar no final. Aí, o trabalho é articular esse... eu vejo o texto como sendo uma equação, né? Minha visão matemática é essa, sobretudo. Ver como é uma equação. Então, tem que equacionar aqueles problemas, buscar soluções. Então, quase todo dia, estou revendo meus textos. Pensando meus textos, eu não nos abandono nunca. Eu tenho até um problema para publicar, né? Habitualmente. Às vezes, eu lanço um balão de ensaio, hoje, na rede social. As pessoas opinam, acho que está ótimo, maravilhoso, mas quase todo dia, estou mudando uma palavra, um termo. Deslocando a sintaxe, por exemplo, a ordem frasal, né? Eu tenho essa preocupação também. Sempre buscando efeitos, né? Como eu busco, a princípio, a originalidade, né? Por exemplo, um texto que seja muito paralelo. O cão correu atrás do gato, o gato foi atrás do rato, o rato comeu o queijo, o queijo é de Minas. Entendeu? Ou essa sequência de artigo, a mesma entonação, tende à monotonia. Então, eu acho que o autor deve buscar um certo malabarismo verbal. Essa é a minha concepção, né? Para tornar mais desenvolvido o texto, fluir como um rio. Ele corre no vale. Eu penso assim. Você falou em matemática. Você falou que a poesia, ou o poema, né? A poesia seria o conjunto, o poema especificamente um texto. Você acha que esse cartesianismo que você traz dentro de si, porque é um indivíduo que estudou matemática durante um bom tempo, no mínimo, ele tem uma afinidade com o cartesiano. Esse cartesianismo, ele auxilia você na criação literária? Auxilia. Como é que isso acontece? Esse livro de imagem, por exemplo, é muito reflexo de meu tempo de cursinho. Nem é do tempo da UFIS. É mais do tempo de estudante pré-universitário, onde a gente fazia aquele obrigatório cursinho para passar no vestibular. Então, há muito de química, há muito de física. Esse próprio poema que você acabou de ler, tem ali a soma de simétricos, que resulta em zero, né? A analogia, o título do poema, ou as outras, encerra um polinômio, né? Ou ainda, ele pode ser sintetizado num polinômio. Ou o as, né? É recorrente ali. Então, a gente pode transformar aquilo ali numa fórmula, num binômio, né? Como eu disse, um polinômio. Mas isso é intencional? Ah, sim. Eu sempre busco essa intencionalidade, esse jogo verbal. Porque eu vejo assim, que o que me leva a impulsão a escrever é um pouco de transtorno obsessivo compulsivo. Que desde criança, acho que eu não diria que seja vítima, mas talvez um privilegiado, né? Porque isso me facilitou o estudo de matemática. Até hoje, eu me pego fazendo fórmulas, decifrando, sabe? Medidas. Enfim, tem essa obsessão em medidas, em contagens. Então, isso vem de criança. Veio desde criança. Aprendi a ler prematuramente numa cartilha Sodré, onde eles usavam muito os anagramas. Então, eu especulando sobre mim mesmo, sobre a minha produção, isso é da cartilha Sodré, a emblemática cartilha Sodré, de Benedita Stahl Sodré. Havia muito do anagrama. Então, acho que é um pouco o reflexo disso. Porque eu entendo, eu consigo, dentro de todas as minhas limitações, eu consigo compreender como é que um poeta, ele tem uma ligação matemática. Porque a própria estrutura do verso, ela pode ser matemática, ela pode ser estruturada de forma a ter um número de versos que são iguais e assim por diante. É claro que existe o verso livre também, mas estamos falando do verso metrificado. Ele é matemático, assim como ele é musical também, e a música tem muito de matemática. Mas eu fico pensando, na prosa, contar uma história e ter uma preocupação, uma base cartesiana, não parece uma coisa meio incongruente para você, não? É, o autor pode, no meu caso, né? Eu não conheço outro caso a esse respeito. Nem eu, nem eu. Nem João Cabral de Melo Neto, que também tinha um namoro com a matemática, com a ciência exata. Sim, mas na poesia, não na prosa. Eu lembro que, há pouco tempo, eu fiquei em segundo lugar no concurso em nível nacional. Concurso, posso falar? Claro, deve, deve. Então, o título do poema é crônica, pode ser interpretado como conto também, né? Sina Suína, o título. Então, eu faço um jogo verbal, a partir da palavra porco, aí vem o porquê, o porquê junto com acento circunflexo, o porquê separado, né? O porquê junto, sem acento circunflexo, e por aí afora tem aquele jogo, o jogo. Sina, assassina, suína, sui, sui generis, enfim, há toda uma especulação em torno da palavra original, né? No caso, porco, suídeo, enfim. Enfim, então, o meu trabalho é esse, escolher as palavras, eleger esta ou aquela palavra, porque as palavras têm um peso, a meu ver. Perfeito, perfeito. Elas têm um peso, então, ela pode acentuar ou minimizar o efeito. Mas é disso que a gente está falando. Porque todo jovem escritor, a preocupação de um jovem, todo não, também, qualquer tipo de unanimidade, como diria o nosso Rodrigues, ela é burra, né? Muitos jovens escritores, e principalmente muitos jovens poetas, têm uma preocupação muito grande em colocar no papel o que sentem. Colocar no papel a visão que eles têm do mundo. Colocar no papel um determinado elemento baseado na subjetividade deles. A literatura, basicamente, é isso. Só que, quando você... Esse é o meu questionamento. Eu já te fiz esse questionamento há uns 40 anos. Quando você vai colocar no papel uma ideia, e você resolve modificar a ideia, porque você quer colocar uma frase com trocadilho, uma frase com mais efeito, você não acha que você está traindo a si mesmo? Bom, desde garoto, eu sempre gostei de teatro. Eu fazia teatro sozinho. Eu morava em uma casa um pouco solitária, distante, não tinha menino para brincar. Eu inventava, eu fazia meu próprio teatro. Então, eu tenho essa propensão para o teatro. Cheguei a fazer depois. Sim, eu me lembro disso. Com o Oscar Gama, me deu uma vida. Você fez a mãe provisória, se não me engano, né? A mãe provisória. A mãe provisória, eu me lembro. Não, Estação Treblinka-Garden. Ah, não, Estação Treblinka-Garden. Do Oscar também. Com o Oscar Gama. Do Oscar Gama. Do Oscar Gama. Então, o sentimento que sempre eu tive foi a alteridade, ou seja, do latim alter, outro. O sentimento do outro, é ver sobre a visão do outro. Então, se esse sentimento não é meu, é de outrem, então vou tentar verificar sobre essa óptica, certo? Assim, uma prova disso é que muitos dos meus textos são sobre a óptica do caprino, do suíno, como eu acabei de falar, os animais. Eu tenho a maior paixão por animais, todos eles. Então, eu tenho muitos textos, assim, sobre o olhar do porco, do cão, do, enfim, muitos animais, né? Até do peixe. Eu tenho um texto sobre a visão do peixe, né? Que seria, assim, mais complicado, já que ele não emite sons, né? A priori. Então, é isso. O sentimento da alteridade é que me coloco hoje. Inclusive, escreveu o texto sobre o viés da mulher, o olhar feminino, o olhar, eu já fazia isso, está nesse livro de imagem, há poemas ali, são considerados andrógenos. Esse, você leu, acabou de ler, foi muito feliz na leitura, você sempre foi um grande questionador, né? Teve o seu olhar muito perificais. Esse texto aí pode ser considerado andrógeno. Se você mudar o título dele para ou os outros... Sim, sim. E ler, você pode mudar ali os gêneros, e passa a ser um conto andrógeno. E absolutamente atual. Atual. Uma discussão atualíssima. Ele foi escrito nos anos 80. É, eu li num recital, Sarau, o nome hoje é Sarau, né? É. Na nossa época, nos anos 80, era Sarau. Eu li, as pessoas disseram gostar muito, por quê? Ah, a visão do... É um poema extraordinário. É o olhar feminino, exato. É, você tem um poema, você tem um poema em gemagem, vou pegar aqui, gente, dá licença, você tem um poema em gemagem que é muitíssimo bem-humorado. Tremendamente bem-humorado. Qual? E vou mostrar a você. Vou mostrar, inclusive, não só a você, vou mostrar ao público também. Porque é um bom humor e é um jogo de palavras. O título é Em Família. Observe o poema, gente, se vocês conseguirem aí captar. O filho dizia, dá-me, mama. A mãe dizia, mame-me. O pai dizia, ame-me. O filho dizia, mama-mia. A mãe dizia, mamãe. O pai dizia, dá-me, mama. O filho dizia, ame-me. O pai dizia, mame-me. Miava o gato lá fora em milão. É muito bem-humorado. Jogo de palavras, um poema narrativo. Ele é um poema narrativo, um jogo de palavras, sintético e tremendamente bem-humorado. Aí tem a questão... Essa intencionalidade que eu quero saber de você. Aí tem a questão incestuosa, subjaza a questão incestuosa e também do complexo de édipo. Eu tento, sempre nos meus textos, passar uma visão em que eu acredito. Eu sou um freudiano, acredito muito. Eu tenho muitos contos em que tem a criança, já com seus impulsos eróticos, que alguns moralistas renegam isso na literatura. Eu vejo hoje, eu dei um texto meu de dois meninos, você conhece os meus meninos, né? Sim. Sim, é excelente também. É incrível. Duas mães com filhos de cidade próxima ficaram apavoradas, porque leram aquele texto com temor de que os filhos viessem, os dois filhos viessem a ser homófilos. Veja bem, o medo da realidade. Ah, sim, então... Mas é uma visão freudiana. Freud, ele assustou a moral vitoriana na Inglaterra com essas visões. Então, eu tento não fugir da realidade. Eu não invento nada, eu acho que está tudo aí, como eu disse. É o olhar do outro, né? O olhar da mãe sobre os filhos, os filhos dentro daquele ambiente. Enfim, é isso. Você é da Academia Espírito de Santander de Letras, há muito tempo já. Você é um caso interessantíssimo, porque você tem várias publicações, mas você tem dois livros solo, né? No Escuro Armados e Gemagem. Mas eu gostaria muito que você falasse de uma coisa, que eu acho bem emblemática. Quem for daquela... quem fez universidade nos anos 80, e eu fui um deles, né? Eu conheci você em 1981, quando eu era aluno de José Augusto Carvalho, no curso de letras, e José Augusto me presenteou com um livro, com uma revista, chamada Revista Letra, que era a primeira edição que você trouxe aí. Está aqui. É a primeira edição da Revista Letra. Quem estiver nos vendo, está aqui, ó. A Revista Letra, que não teve grande duração. Não durou tanto tempo. Essa é a primeira edição, eu tenho essa primeira edição, autografada por José Augusto. Na verdade, era um grupo de intelectuais, né? José Augusto, você, Oscar, Luiz Busato, Renato Pacheco, Miguel Marvila. Eram seis figuras que escreviam muito bem, alguns mais novos, outros mais velhos, alguns já consagrados e outros começando. E você estreia na Revista Letra, que era uma espécie de elite intelectual. Porque eram seis ótimos escritores, poetas ou não, e Reinaldo. Tinha Reinaldo Santos Neves. Então, na verdade, são sete. Reinaldo Santos Neves. E Reinaldo. E a Revista Letra foi um estímulo para uma geração, da qual eu, Paulo Sodré e outros participamos e que levamos a literatura adiante. Como é que foi participar você, um escritor que não tinha livro publicado? Aliás, você tinha um livro com... Ah, não, você não tinha livro publicado ainda. Não tinha livro. Quem tinha livro publicado era Miguel e Oscar. É, mimeografado. Mimeografado. Como é que foi participar, essa experiência de participar com ícones da literatura do Espírito Santo, como Renato Pacheco, como Reinaldo Santos Neves, como Luiz Busato, um grande professor. Como é que foi isso? É, tudo que acontece comigo eu vejo com muita naturalidade. Porque eu escrevia e quando, através de Oscar Gama e Miguel Marvila, levaram esses textos a professores acadêmicos, Reinaldo Santos Neves, Renato Pacheco, Luiz Augusto, Luiz Busato, eles perceberam valores e ficaram impressionados, né? De tal forma que me concederam 65% do espaço, o primeiro volume. Ninguém faz isso, né? Eles se preteriram, né? Eles já, pessoas renomadas, estudiosas, professores universitários, deram, então, desconhecidos 65% do espaço. Por quê? Era, praticamente, me tirou do ineditismo, isso que diz a revista. Então, foi um período, para mim, muito enriquecedor, porque eu aprendi muito com eles, né? Eu aprendi muito com eles, todos eles eram profundamente estudiosos, Luiz Busato. Busato tem aula, para mim, de literatura brasileira, uma fera, um monstro. Estou no ensaio, Luiz Augusto Carvalho, em gramática, linguística, Reinaldo Santos Neves, um romancista, já era. Já era um romancista animado. Tinha apenas o Crônica de Malemor, né? Mas... Não, acho que ele já tinha o romance Graciano, não? Ainda não. Não tinha, não? Ainda não. Em 81? Apenas o... 78? Não, tinha o primeiro, o Reino dos Medas. Reino dos Medas e a Crônica de Malemor. E a Crônica de Malemor. Esses dois volumes, né? Mas ela escrevia muito bem e publicava aqui e ali, numa ou noutra revista. E, quando veio a publicação, isso jogou para mim uma certa evidência, né? Jogou farol sobre a minha obra. E foi a motivação. Eu até fiquei um pouco relutante. Não queria publicar, porque eu gostava muito de participar de concursos de contos, concursos literários. Mas, diante de uma certa pressão positiva, né? Mostraram que seria interessante dar conhecimento a público e ter um reconhecimento. Fui sendo envolvido para aquela ideia e foi uma feliz decisão essa. Eu me lembro que, no começo dos anos 80 também, nos anos 1980, né? Você, Débison, Jorge Afonso, Tião Lírio... Alvali também. É, uma rapazada que estava começando a desenvolver um trabalho em cima de concursos literários, né? Eu me lembro disso. Me lembro bem. Estava entrando na universidade, estava achando tudo muito interessante, o curso de letras, aquela produção toda. Marcos, olha só, nós estamos quase acabando o nosso papo. Você não gostaria de escolher um poema para ler para a gente? Gostaria. Um poema de gemagem ou alguma outra coisa que você queira ler? Primeiro, eu li com a minha voz. Eu quero ouvir com a voz original. Certo. Eu então vou ler um texto do qual... Eu também acho que reflete um pouco da minha poética, que é... Resmorta, Resposta. Que é um jogo de palavras também. É. Isso é temerário, né, ler? Fica à vontade. Resmorta, Resposta. Cadê que eu não acho? Será que ele sumiu daqui? É que está aí. Ah, sim. Está na página 32. Então o poema é Resmorta, Resposta. Em cima daquele adagio, né, rei morto, rei posto. Resmorta, Resposta. Título. Cada res posta a escolha para o abate, não berra. Antes, olha nos olhos de quem talvez as livre ou as mate de uma só vez. Mas a vida ou a morte de cada ser em meio ao pasto, está não só nos olhos, lâminas de aço, cegos de ódio de possível carrasco. E cada qual aguarda a hora temida, mas sempre esperada, do certeiro lance de já amolada a lâmina. Quando, em vão oferenda, sem ter chance de Res guardar a vida, rolará em sangue toda esvaída a emolanda eleita. Uma qualquer cabra, Resposta, exangue. Agora que Res mais gorda foi escolhida, dentre muitas Reses de vários meses de engorda, Que mais lhe importa, se não a resposta a sua pergunta de Res exposta, A ser só postas, que não mais se junta sobre quatro patas. Lúcida e só, solucionando a hora extrema, os seus enigmas caprinos, A Res se indaga, indagadamente, Se o corte de morte da lâmina é mais brando, se é menos cortante, Que o olhar cego, sem dó, cego de ódio, de asco, inflado de sangue de seu futuro carrasco. E a Res exposta, busca e espera, Talvez última resposta, ante ao primeiro olhar do homem. Maravilha, valeu, valeu. Me diz uma coisa aqui, bem determinar. Quem quiser adquirir seus livros, adquire onde e como? Eu tenho uma página no Facebook, onde eu divulgo. Se alguém quiser, é só procurar Marcos Tavares no Facebook. Maravilha. Marcos, muito obrigado. Valeu mesmo. Está convidado para reaparecer, para revoltar. Beleza? Muito obrigado, valeu mesmo. Grande abraço. Pessoal, semana que vem, Jorge Solé, o grande artista plástico e ilustrador, vai bater um papo com a gente. Grande abraço a todos. Valeu, gente. Você ouveu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea. Temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. E aí E aí E aí